O homem foi conduzido pela equipe da Guarda Municipal do município de Maracanãú até a Delegacia da Mulher da Cidade. Esse homem foi identificado como Antônio Edilson da Costa, de 57 anos de idade. O que o Antônio Edilson estava fazendo? De acordo com informações da Guarda Municipal, que foi acionada pela equipe de segurança do hospital, o Antônio Edilson estava assediando mulheres na manhã desta terça-feira no próprio hospital. Inclusive, essas duas mulheres estão sendo ouvidas nesse exato momento pelas autoridades competentes. Esse homem, de acordo com informações repassadas até o momento, já responde pelo crime de receptação e depois dessa prisão, por ter assediado as mulheres, vai responder pelo crime de importunação sexual. Para dar mais detalhes referente a essa ocorrência, eu vou conversar aqui com o Guarda Municipal, Danilo. Danilo, vocês receberam a informação através da equipe de segurança do hospital, né? Isso, a Guarda Municipal sempre presente em vários locais do município. Tem uma equipe à disposição do hospital de Maracanãú. E nessas situações de mais casos extremos, tá? E aciona a composição do GOI, tá? E a equipe do GOI sempre presente em vários locais do município. Foi atender a ocorrência. Chegando ao local tumultuado, devido a vários populares revoltados com a situação, tá? E está querendo agredir o acusado. Foi quando a gente tomou a atitude de detê-lo e conduzir até a delegacia para os procedimentos cabivos aqui de outra delegada. Inclusive, não é, Danilo? Ele já responde aí a procedimentos na justiça, né? Sim, é um senhor de idade, 57 anos já, e já tem alguns procedimentos na justiça já. Há muito tempo não cometia crime, mas infelizmente hoje veio a cometer esse erro. Segundo ele, momento de loucura. Ele falou que foi um momento de loucura. Momento de loucura. A gente estava conversando antes aqui da gravação, que ele chegou a dizer que faz um tratamento de escrisofrenia. Foi isso? Tem algum procedimento? Isso não? Pronto. Na hora da abordagem ele se encontrava, sim, com algumas receitas, tá? De acompanhamento do CAPS, tá? Como se ele fizesse tratamento com algumas medicações que ele toma diariamente. Mas isso aí vai ser averiguado junto ao pessoal do CAPS, realmente, a vericidade dessas receitas. Tá? E não. Portanto, aí a gente observa aí a imagem aí do suspeito, exatamente o Antônio Edilson da Costa, de 57 anos de idade. A pessoa de casa pode estar se perguntando, mas qual o tipo de importunação sexual que ele estava praticando aí no momento em que foi detido? Segundo informações das mulheres, ele estava encostando, né? Próximo das mulheres. As mulheres em pé, ele passava bem próximo, né? Encostando nessas mulheres. As mulheres se sentiram incomodadas e vieram exatamente aqui para a delegacia, para os procedimentos cabíveis. Eu estava na fila do hospital para levar minha filha para abater o exame do coração. Então, eu senti, tinha um homem atrás de mim e ele já veio, senti um negócio duro aqui na minha... Aí eu olho para ele. Quando eu olho para ele, ele disfarça. Ele está batendo, assim, o papel na blusa dele. Aí, eu fico só pensando, esse homem está fazendo alguma coisa comigo. Se na próxima vez ele vier, ele vai ver. Aí eu fiquei... Aí quando eu ia sendo atendida, eu olhei para trás. Cadê o homem? Ele já tinha desaparecido. Então, eu disse... Quando a minha menina chegou, eu falei para ela o que era que estava acontecendo comigo. Ela disse, mãe, cadê o homem? Eu disse, ele está aí. É um cabra verde, blusa verde. Se ele aparecer, eu vou até ele, que ele vai fazer com outra mulher. Então, foi dito e feito. Eu cheguei, eu vi ele, avistei ele de longe. Ele já estava fazendo na mulher. A mesma coisa que ele fez comigo. Quando eu cheguei junto a ela, eu falei, mulher, ele está fazendo coisa em você. Aí ela disse, ela toda dormente, que ela está com dor na coluna. Aí, quando eu cheguei, eu falei. Aí eu disse, você não tem vergonha não, seu cabra, velho, sem vergonha. Fazer isso comigo e com a mulher, você não tem vergonha não. Ele olhou para mim e disse, cala a boca, vagabunda. Tu não sabe de nada não, estou falando não. Aí, quando ele veio, eu fui para cima dele. Quando eu fui para cima dele, eu já me descontrolei o que era que eu estava fazendo. Então, ele disse, saiu correndo, a minha menina saiu correndo atrás dele e ainda arregaçou ele, dando nele também. Quando chegou lá na frente, os guardas municipais pegaram ele.